Olá meus amores, eu sou a Priscila Prieto e hoje estou aqui para mostrar mais trabalho finalizado pela Prieto Móveis e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns diferenciais, sugestões de você fazer na sua cozinha também se você gostou do tema desse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações postamos vídeos toda quarta-feira às 10 horas da manhã e aleatoriamente aos domingos às 10 horas da manhã também já vou aproveitar e deixar o WhatsApp aí em nossas redes sociais, solicita seu pré-orçamento nesse número aí estamos fazendo com até um ano de antecedência na entrega da chave e agora vamos falar o que interessa meus amores, essa cozinha foi um planejado de fábrica, ela é uma casa, nós fizemos os dois lados retos se você tem dúvida que é planejado de fábrica, marcenaria, já tem um vídeo no canal mas se você quiser posso fazer um vídeo novo explicando essa diferença para vocês eu até aproveitei e já pedi uma trena emprestada e vou mostrar para vocês a profundidade e diferença dessa cozinha para você que vai fazer sua cozinha é super importante alguns detalhes que ela fez aqui eu já fiquei encantada e falei, opa, eu preciso mostrar mas antes de tudo, na lateral ela fez essa bancada ao invés de colocar uma pedra, ela colocou o tampo, o tampo reengrossado, tá? duas chapas de 18 milímetros, tá? aqui é duas chapas de 18, nós fizemos até o final super reforçada e reengrossada e olha a profundidade desse balcão, gente, ó aqui nós fizemos com 63, tá? por conta do tampo, ó, o descontando vai ficar na verdade 62, ó porque nós fizemos o balcão a mesma profundidade da torre e olha que bacana a profundidade aqui ficou com 62,5 olha que bacana nós fizemos aqui essa profundidade dessa torre, tá? porque essa cozinha foi planejada de fábrica porém, essa torre com a geladeira nós fizemos ela planejada de mercenaria com alguns detalhes porque nós tivemos que fazer o que? fazer de acordo com as medidas especificações técnicas do forno, tá? e olha outra dica importante pra você que vai fazer sua torre quer colocar o micro-ondas de boutique, é muito caro o que ela fez? ela colocou essa moldura, gente ela comprou a parte ela comprou o micro-ondas tradicional e depois colocou essa moldura ficou lindo, quem olha, acha que é o micro-ondas de boutique porque de fato é a mesma coisa, tá? a função é a mesma porém, ela colocou essa moldura e gastou bem menos o micro-ondas aí, você vai gastar 600 reais convencional e o de boutique, você vai gastar em torno de uns 3 mil já vi até de 4, enfim ela colocou essa moldura, então custo-benefício, ó bacana, uma dica pra você, tá? aqui nós fizemos a cozinha até o teto, tá? e na lateral nós fizemos esse paneleiro, gente olha a profundidade desse paneleiro todas as prateleiras com chapa de 18 fundo de 9 milímetros 100% MDF, qualidade preto, móveis interno 18, tá? interno 18 interno 18, a prateleira, tá? e fundo de 9 a profundidade 62, a mesma da torre do balcão também todas as dobradiças com amortecedores e na lateral, aqui ela colocou o cooktop, gente e olha só a porta basculante embaixo e na lateral, nós colocamos o porta tempero nós estamos trabalhando o porta tempero 100% MDF também por que que nós mudamos a estrutura? geralmente, o porta tempero ele não tem um fechamento legal ele não vai até o final esse porta tempero, nós conseguimos colocar a corrediça com amortecedor e olha que bacana vai até o final, não tem problema do fechamento isso o pessoal tava reclamando a gente acabou alterando, tá? esse trabalho e na lateral, nós colocamos o que? aqui, os gaveteiros também, tá? embaixo, colocamos um gavetão olha a profundidade desse gavetão gente, abertura total e aqui a parte, nós colocamos a corrediça com amortecedor também todos os puxadores com acabamento final, tá? não tem aquela navalha fiz o vídeo anterior explicando pra vocês falando até custo, tá gente? olha que bacana e ela tava com medo porque a cuba não tá centralizada a janela nós acompanhamos o balcão de acordo com a necessidade dela, tá? um fator importante gente, eu achei muito legal dessa pia também, né? referente ao nosso trabalho olha a cuba que ela colocou a cuba maior na lateral, ela colocou o porta detergente ó que bacana e na lateral ela colocou esse corredor que tá lavando a praticidade gente, uma dica muito legal, tá? na hora que você vai fazer sua cozinha se couber espaço muito bacana essa dica, tá? na lateral, ela colocou esses balcões também todas as dobradiças com amortecedores e aqui nós fizemos de acordo com a necessidade dela olha que bacana e também a profundidade, tá? ó ela já tinha a pedra instalada, tá? então ela instalou a pedra nós viemos tiramos as medidas pra fazer de acordo com a com as medidas dela a necessidade, tá? e olha só que bacana a profundidade desse balcão já tava com a pedra aqui ficou um pouco menor ficou com 61,5 porque nós acompanhamos a pedra dela, tá? uma dica importante primeiro estalha a pedra depois você coloca os móveis, tá? espero que vocês tenham gostado e agora vamos para o depoimento final Rê, conta um pouquinho pra gente como foi a entrega dos móveis como foi a experiência com a Prieto Móveis conta pra gente então, foi assim eu reformei recentemente aqui, né? e eu queria muito colocar e o meu marido é sempre mais cauteloso do que eu, né? e aí eu falei vamos lá aí na verdade assim a gente tinha orçado primeiro com um marceneiro né? porque eu queria uma coisa de qualidade e aí eu não tinha nenhuma indicação de ninguém e aí eu comecei a pesquisar tipos de móveis como que ia ser o modelo eu já tinha pensado em torre só que eu falei assim não sei se é possível né? porque eu não tenho encaramento de gás aqui teria que fazer outra reforma e aí eu pesquisando vi vocês como sempre vi nas redes sociais no Instagram e comecei a olhar os seus vídeos aí toda hora eu mostrava um vídeo novo quando apareceu um vídeo novo eu mostrava pro meu marido aí eu falei assim vamos lá aí ele falou mas será? aí eu falei vamos aí nós marcamos fomos lá a princípio a gente fez o Alessandro que nos atendeu né? ele explicou toda a qualidade de vocês e mostrou mostrou o teste da gaveta pulou aí você explora em cima? não o Alessandro pulou né? eu não quis tentar e aí ele a gente fez um projeto e eu saí de lá pensando eu falei Alessandro vamos fechar eu não quis fiquei meio apreensiva assim de na verdade não com a qualidade mas sim com se era aquilo mesmo que eu queria aquele modelo e tudo voltei pra casa e fiquei pensando pensando procurei outras coisas mas todo lugar que eu ia nada era bom aí minha marido falou não tem jeito a gente vai ter que fazer na Prieta aí eu peguei e falei é vamos lá né? você viu tá? aí nós voltamos eu acho que quase um mês depois e aí nós fechamos sim foi assim aí eu mudei o projeto que na verdade o forno não era aqui não ia fazer torre ia ser aqui mesmo embaixo do cooktop mas aí eu vi a possibilidade o Alessandro deu as ideias nós desenhamos junto lá e deu tudo certo e a entrega assim foi até antes do que tava combinado né? foi super super tranquilo os meninos que vieram nossa super 10 que legal uma equipe muito legal assim tá de parabéns que legal obrigada então você recomenda Prieta uma vez? super recomendo já até recomendei minha mãe já fez uma cozinha é verdade ah gente olha só que legal a Rê acabou de falar é que você foi na loja fez o orçamento você foi pra casa depois de mês você voltou então quer dizer que você comparou eu comparei comparei porque a gente fica com medo assim eu nunca fiz uma cozinha planejada então a gente fica com medo ai será que realmente é bom? porque eu só via coisas boas no youtube no instagram nada negativo ai eu falei assim fomos vimos a qualidade quando a gente foi eu falei vamos ver né vamos ver em outro lugar se é isso mesmo ai quando eu vi a qualidade que não era igual até meu marido ele falou não realmente vamos fazer lá porque a qualidade é boa né então ai foi que a gente decidiu voltar falei não vou ficar procurando eu vou ali onde eu quero mesmo então gente quando eu for pesquisar veja isso os detalhes a qualidade a parte 18 foi um de 9 do Batista Comortecedor dos diferenciais pesquisa gente é depoimento real da Rê é ou não é? é e esse negócio de chapa de 18 fundo de 9 eu já tô gravada tá gravada aqui na minha cabeça eu sei e falei e meu marido fala é assim se não for não compra tem que ser qualidade Prieto Móveis qualidade Prieto Móveis com certeza meus amores faça como a Rê então vem para Prieto Móveis eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa nos comentários o que você achou sua interação engajamento curtida me ajuda muito espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau Tchau